Não quer dizer que os últimos brasileiros que se inscreveram para voltar para o Brasil, que estão lá nas horas de guerra, parece que já está tudo certo e eles voltam amanhã. É, eu quero ver agora como é que o governo Lula vai tratar essa questão do embaixador de Israel aqui do Brasil ter se encontrado. Se encontrado não, além de se encontrar ele foi fazer um evento público junto com os deputados bolsonaristas de extrema direita e com o próprio demônio. É, o Mecletreff estava lá nessa reunião, nesse evento no Congresso Nacional, é muita cara de pau, né? Bom, eu acho que todo mundo está falando aí de uma barbeiragem diplomática do embaixador de Israel, mas não é isso não. Isso é mais uma ofensiva para cima do governo Lula. Bom, e eu quero dizer para vocês que é muito perigoso esse tipo de questão. Não é só criar uma cena para daqui a pouco esses bolsominios ficarem falando que, olha, ele que liberou o Mecletreff, que conseguiu trazer os repatriados. Meu amigo, quando estourou o Covid, tinha brasileiro na China, esse puto disse que não tinha dinheiro para tirar os brasileiros. ele não teve a coragem de mandar os aviões da FAB para transportar oxigênio para Manaus. O oxigênio que veio da Venezuela vieram de caminhão, porque esse puto não quis ajudar o povo. Agora vem com essa conversa. Cara, muita atenção e eu quero ver agora o que o governo vai fazer pós os brasileiros chegarem aqui no nosso país. Vamos acompanhar. Bom, a outra que a gente tem aí, essa é boa também, o ex-sócio do Flávio Bolsonaro Rachadinha, o 01, ele diz que o Flávio deve para ele um milhão e meio de reais e que se não pagar ele vai pôr o Flávio na cadeia, porque ele sabe de tudo. Inclusive, a mesada que saía como calabouca para o Fabrício Queiroz saía da lojinha de chocolate onde ele era sócio. Hum, pega fogo, cabaré.